Sobre a derrota para o Santo André naquela final da Copa do Brasil. É porque assim, na verdade, aquele clima de já ganhou, ele acabou atingindo muito a diretoria, né? E aí... Existiu o clima de já ganhou? Não pelos jogadores, mas muito pela diretoria em si. E aí acabou que aquele clima ali foi se contagiando. O torcedor, ele tem todo o direito de fazer a festa e achar realmente... Porque o torcedor tem esse lado e tá certíssimo. A gente sabe que é importante. Mas muita gente brigava, ah, ingresso, quantos ingressos tem? Ah, não tem ingresso para a família. Ah, então entra lá na fila lá para comprar. Aí entra na fila, ah, tá preocupado para tentar ajudar. Então quer dizer, você acaba perdendo um pouco do foco do que era o mais importante. E aí você vai jogar com um time de segunda divisão. Uma coisa que você fala, ah, no Maracanã não vai... Só que assim, a gente entrou em campo, os caras jogando de igual para igual. E quando eu entrei, eu estava machucado. Quando eu entrei no segundo tempo, né? Até que acabou estourando o meu músculo, né? Eu lembro que mudou um pouco a... Era adutor ou não? Era anterior da coxa. Aí... Esse clima, eu acho que atrapalhou bastante, né? E, bom, e o resultado realmente não veio. Eu acho que foi das finais que a gente disputou. Eu acho que foi a mais dolorosa pelo fato da gente ter muitas condições de sair vencedor. Aquela ali, a gente sabia que a gente podia sair vencedor. Porque a qualidade do nosso time era muito superior à do Santo André. E acabou que não conseguimos conquistar, né?